Ainda no climão de Londrina Esporte Clube, falei agora há pouco no final da manhã com o presidente Cláudio Canuto, 2.500 ingressos já foram vendidos de maneira antecipada, 600 somente da noite passada até o final da manhã. E esse climão continua, a gente vai até um shopping da cidade agora com a Larissa Trevisan, que eu... Nossa gente, olha que bacana, o pessoal todo de camisa do Londrina, parece que o clima tá muito interessante pra essa final da primeira liga, né Larissa? Uma ótima tarde pra você, o que é que tá rolando aí nesse shopping? Boa tarde pra você, Júlio, boa tarde a todos que estão nos assistindo, exatamente uma onda azul e branca aqui em um shopping da cidade, o Shopping Boulevard, que vai ter um evento logo mais com os jogadores do Londrina e também com os jogadores do Atlético Mineiro. E agora não é nem uma da tarde, o pessoal deveria, né, tá trabalhando, mas teve muita gente que achou um tempinho e veio pra cá conferir de pertinho esse evento e a gente achou aqui o Flávio, que é motorista, que trouxe o filho dele, o Murilo. Boa tarde, Flávio. E aí, o que que tá esperando da partida de amanhã? Boa tarde, boa tarde a todos. É sempre uma expectativa, né, que queira ou não vai ser um grande evento, que o Clube Atlético Mineiro queira ou não, primeira divisão, é um time grande. Então, expectativa das melhores, só que dessa vez não vai ter como não, vai ser nós, não vai ser igual a 87 não, que deu eles tirando nós e nós ficando em quarto, em quarto no Brasileiro, mas dessa vez nós somos campeões em cima deles. Beleza, Flávio, brigadão. Mas pra não dizer que a gente é imparcial, nós também achamos um torcedor do Galo aqui, é o Pedro, que tá em Londrina fazendo faculdade, ele é de Belo Horizonte e vai aproveitar, aproveitou pra vir aqui hoje e claro que vai ao jogo amanhã, isso e menos. Com certeza, a gente vai comparecer aí, vários atleticanos já encontrei aqui e a expectativa é grande, mesmo sendo um campeonato não muito bizarro, mas o título é título, né. Mas se perder pelo fato de você tá morando aqui em Londrina, a tristeza vai ser tão grande assim? Não vai ser tão grande, né, apesar de eu tá morando aqui já faz seis anos, eu já tenho uma paixão pelo Londrina também. Tá certo. Bom, Júlio, a gente vai ficar aqui, conferir esse evento, estamos esperando os jogadores do Londrina e do Atlético, depois você vai conferir a matéria completa, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Larissa Trevisan, Estádio do Café, que deve receber um bom número amanhã, com o estádio liberado pra 21 mil torcedores.